Foi preso o homem que matou um outro, um outro homem com uma pedrada. Esse crime que aconteceu na região da 44 foi em outubro do ano passado. Esse crime aí, olha as imagens. Olha o momento, olha o momento aí. Ele pegou uma pedra, pegou uma pedra e foi caminhando ali pela calçada. Aí ele chegou a reagir, recuou um pouco. Aí ele jogou, parece um bloco, um bloco de concreto ali. Ele jogou uma pedrada e acabou matando esse homem. Claro que a gente parou a imagem, que a imagem é forte. O delegado Marcos de Oliveira, ele está comigo aqui e vai trazer as informações. Doutor Marcos, muito boa tarde. Boa tarde, Oloares. Muito obrigado aqui por nos atender. A polícia... O delegado, eu só queria que o senhor explicasse para a gente qual era a relação entre essas duas pessoas. Oloares, eles eram trabalhadores da região da 44. Ambos eram carregadores de mercadorias de clientes na localidade. E no dia dos fatos, eles iniciaram uma discussão a respeito de quem iria carregar as malas de um cliente específico lá. Começaram a discussão e acabaram entrando em vias de fato. Após essa vias de fato, o indivíduo que foi preso na data de ontem, ele arremessou um pedaço de concreto na cabeça da vítima. A vítima, ela caiu desacordada e logo em seguida ela foi encaminhada para o hospital. Ela ficou aproximadamente seis dias em um hospital, vindo a óbito em decorrência dessa tijolada na cabeça. Após o crime, ele fugiu de Goiânia ou ele permaneceu aqui? Sim, o autor, após o crime, ele que era morador da região da 44, ele nunca mais foi visto aqui em Goiânia. E também foram realizadas buscas aqui no estado de Goiás e não foi encontrado. Após diligências investigativas da Delegacia de Homicídios, na data de ontem, a gente encontrou ele na cidade de São Raimundo Nonato, no Piauí, uma cidade do interior de aproximadamente 10 mil habitantes. Ou seja, ele foi embora achando que não seria localizado? Sim, a ideia foi essa, porque ele não tinha nenhum familiar aqui na cidade, não tinha nenhum contato, só os colegas de serviço mesmo. E após o crime, ele deixou a cidade aqui com o intuito de ir excluir da aplicação da lei penal. Mas, através das investigações, foi possível localizar ele no interior do estado do Piauí. Agora, então, na verdade, a causa dessa morte foi disputa por trabalho ali de carregar malas e compras da 44? Sim, Olores. Inicialmente está sendo apontada essa principal motivação. Mas, após a prisão dele, na data de ontem, hoje mesmo, vamos fazer a primeira tomada de declarações dele a respeito do real motivo. E, pela primeira situação, ele alega uma possível legítima defesa. Mas isso poderá ser considerado só após a conclusão das investigações, das conclusões. Qual que era o passado dele, delegado? Olores, ele não tinha nenhuma passagem pela polícia. Tanto ele quanto a vítima não tinha nenhuma passagem pela polícia. Foi a primeira. Olha aí, parabéns, então, delegado Marcos de Oliveira, toda a equipe aí. Não existe crime perfeito. Um dia, a pessoa é localizada. Um dia, a pessoa paga. Pode até demorar, mas, nesse caso, foi bem rápido, né? Até porque ele estava em outro estado também. Parabéns à polícia. Doutor Marcos, muito obrigado aqui pela participação. Parabéns pelo trabalho, viu? Obrigado a você. Estamos à disposição. Muito obrigado, viu? É aquela história, né? Uma hora chega. Uma hora a conta chega.